A minha compulsão é ler tudo que tem nos rótulos dos alimentos que eu compro no supermercado. É uma loucura, né? Porque eu demoro horas e sempre que tem um produto novo, que foi lançado, aí eu fico ali. Eu leio tudo. Eu tenho também no meu celular uma lista de todos os ingredientes que não podem constar nos alimentos que eu compro pra minha casa. Então você imagina que loucura, né? Vai pro supermercado, tem que reservar aí, sei lá, umas duas horas e tal. Eu acho que a minha compulsão é essa, é ficar lindo tudo que tem nos ingredientes dos alimentos que eu como.